Ela é tida como mal do século XXI, uma doença que pode afetar qualquer pessoa em qualquer idade, mas que chega a atingir 15% dos idosos, isso com alguns sintomas. A gente está falando da depressão. E quem vai falar mais sobre isso com a gente é o geriatra Marcos Cabreiro. Um bom dia para o senhor, doutor. E aí ainda tem muita informação errada sobre a depressão. Quer dizer, muita gente ainda acha que ela é só uma doença, uma tristeza passageira. Ela tem ainda uma dificuldade de se perceber a depressão, principalmente nesse grupo de mais idosos. Porque entre os jovens, a depressão vem de uma maneira muito clara. Vem com tristeza, vem com dificuldade de trabalhar, vem com dificuldade de dormir ou dormindo demais, ou dificuldade de comer ou comendo demais. Quer dizer, as pessoas ficam evidentemente deprimidas. Agora os idosos, não. Essa doença pode vir junto num contexto de outras doenças, ou então porque o indivíduo já está velhinho, as pessoas acham que elas toleram os sintomas mais de desânimo, e isso faz com que essa depressão seja pouco tratada neste grupo. Quais comportamentos aí as pessoas precisam ficar atentas para tentar diagnosticar essa depressão no idoso? Chama atenção um idoso que muda o padrão de queixa. Começou a ficar mais queixoso, por exemplo, com tontura, dores. As mesmas dores que ele tinha estão insuportáveis. O indivíduo está começando a comer diferente. Começa a não ter a mesma participação nos eventos da família, do jeito de conversar, daqueles comentários, à procura dos amigos. Começa a participar menos da igreja. Começa a ter uma piora, por exemplo, do controle do diabetes, da hipertensão. Então você veja que alguma coisa está errada com esse indivíduo e essa alguma coisa pode ser a depressão. Não necessariamente precisa ser algum fato triste aí, não está ligada só a isso. As pessoas confundem isso, né? Elas ficam esperando que a depressão vai chegar quando eu tenho um grande problema. Isso acontece, isso acontece. Existe um tipo de depressão em idosos que está relacionado ao luto, ao indivíduo que tem lá um casamento de muito tempo e perde o cônjuge. Isso pode acontecer. Só que a depressão, na maioria das vezes, acontece sem um desencadeante. Quer dizer, você pode ter depressão mesmo com a sua vida absolutamente normal, mesmo com a sua família toda completa, sem faltar dinheiro em casa, sem ter problema com o neto, sem ter problema com o filho. Quer dizer, com todo mundo certinho, do jeito que você planejou, você pode ser vítima de uma doença chamada depressão. E o tratamento? Muda alguma coisa para os idosos? Ele muda na medida em que ele fica, demora mais para começar a resposta. Porque o tratamento, ele depende de remédio. Lógico que ele depende de outras coisas também, que dá para a gente tentar melhorar o ambiente. Mas o remédio demora mais para começar a funcionar. E tem uma outra coisa, o idoso tem uma chance muito grande de não conseguir parar de tomar o remédio. Quer dizer, da gente falar o seguinte, olha, o senhor vai agora até o final da vida com uma dosagem ou menor, mas vai ter. Por quê? Porque a chance de, uma vez retirado, o indivíduo voltar a ter depressão é muito grande. Ainda tem muito preconceito quanto a isso, das pessoas acharem, ah, isso é da idade mesmo, e aí a pessoa acaba sem tratamento, e isso pode se tornar um sofrimento ainda maior. Você vê que no nosso coletivo existe uma ideia de que é normal o idoso ser desanimado, é normal o idoso não conversar tanto, é normal o idoso se queixar bastante, é normal o idoso dormir mal ou dormir muito. Então as pessoas acham que aquele sintoma está relacionado com o envelhecimento, até o próprio indivíduo. Ele nunca envelheceu antes, né? Então ele fala, olha, eu acho que isso tudo que eu tenho é da idade. Então assim, a gente não pode confundir. Quer dizer, o envelhecimento, ele não tira da gente o brilho dos olhos. Ele não tira, de jeito nenhum. Se a gente está sem brilho nos olhos, nós temos que ir atrás de alguma coisa. Doutor, muito obrigada pelas informações. Obrigada por estar aqui com a gente no Bom Dia Paraná.